E aí galera, beleza? Estou aqui com o meu amigo, o professor Gil Ali ó Esse aqui é o Paulo Tá me usou Beleza? É isso aí O Paulo está pasturando esse software aqui Pasturando ela Pra gente bater ela junto com o Omicron Aqui vai ser o rádio que a gente vai utilizar Esse aqui é o comando O pessoal está lá dentro já melhorando a gambiarra Vamos dar uma Pode levar essa câmera lá para ele Só apertar e já está filmando O pessoal está acabando aqui De fazer o ajuste Amarrar bem a antena aqui Ancorar ela Por causa aqui do A visada que nós temos aqui Que ela vai chegar aí para o sul A turma toda aqui também está lá Aí Tony Eu podia ter feito o normal Eu ia ficar muito grande Oi Posso ir? Vamos embora Tchau 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 Tchau